Você cantava na igreja? Eu cantava na igreja, mas eu só cantava, porque todo mundo era ferro de marinha. Eles não deixaram eu ser. Por que? Cara, porra. Olha a notícia chegando. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Festival de demissões no SBT. Você vai ouvir um pouco, um pouquinho de cada um falando sobre a demissão. Eita, não é que eu tô por todas as... Tem mais, tem separação de Monique Evans e Cacá Werneck. Quase barraco. Tem mais, tem o rei Roberto Carlos em crise com a Globo. Como assim? Já te conto. Hum, tem mais, tem a Record, o canal do Bispo, na escola da fama. Nota 10, nota 0, saiba porquê. E ainda tem o Whindersson Nunes. Enfim, uma boa notícia. Tem mais, tem os comentários seus que participam aqui do bloco. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. E aí? Gostou ou não gostou? Deixa o seu recado, curte, comenta, compartilha, prepara. Prepara tudo. Prepara a belezura que você é pra curtir o seu. O nosso bloco social. Oi gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom, curte logo esse vídeo. Eu acho que não tá bom pra Monique Evans e pra Cacá Werneck. Elas acabaram o relacionamento, um casamento de seis anos. A quarentena acabou com vários casais e Monique Evans e Cacá foi um deles. Bom, segundo a imprensa, parece que o relacionamento já não tava legal desde o início da quarentena. Cacá Werneck foi morar sozinha, mas nesse fim de relacionamento quase teve um barraco, quase teve uma treta. É que Monique Evans teria insinuado que Cacá Werneck pegou carona em sua fama para ficar famosa em todo o Brasil. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. A Cacá Werneck se defendeu, diz que nunca precisou de nada da Monique Evans. Inclusive, várias vezes limpou a casa da modelo, mas jogou por sua vez tudo para a filha da Monique Evans, a Bárbara Evans. Segundo Cacá, a Bárbara queria que a mãe namorasse com homens. Bom, Bárbara Evans, por sua vez, também se defendeu e diz que gostava muito do relacionamento das duas. Sempre tava lá oferecendo um ombro amigo e que também ficou triste com o fim do relacionamento. Eu juro pra você que também as duas formavam um lindo casal. Que pena, acabou. Gira a notícia. Vamos para uma rapidinha. Até que enfim, o Whindersson Nunes tomou uma atitude de verdade de homem. Ele deixou de seguir a Luísa Sonsa e muita gente ficou feliz com isso. Vale lembrar que muita gente comenta que a Luísa e o Vitão estavam juntos, namoravam, enquanto ela era casada com o Whindersson Nunes. Já teve muita história sobre isso, mas enfim, uma coisa concreta. Deixar o passado pro passado. Olha só, o rei Roberto Carlos vai ter especial na Globo esse ano? Vai, mas em tempos de crise, em tempos de novo coronavírus, a Globo decidiu que vai ser diferente. Nada de grande show, nada de casa de show, nada de muitos artistas globais participando com o rei Roberto Carlos. Esse ano, o especial de fim de ano do rei vai ser uma live. Isso mesmo, a Globo ainda não definiu qual dia, se será o domingo do Natal, se será na véspera de Natal, quando será, mas que será de casa. Vai sair bem mais barato pra Globo. Talvez a audiência que todo mundo sabe, ano após ano, vem caindo com os especiais de Roberto Carlos, seja retomado. O que é que você acha? Que tal Roberto Carlos cantando pra gente, ao vivo, lá no meio-dia do Natal, quando várias famílias estão reunidas, ou quem sabe, na noite de Natal. O que é que você acha? Eu achei que foi legal, em tempos de crise, olha que vem crise por aí ainda nesse vídeo, quanto mais se economiza, melhor. E aí, gostou? Não gostou? Mas vamos falar de quem, 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 ninguém melhor que o SBT pra ser comentado nesses dias. Como assim? É que tá todo mundo sabendo do festival de demissões que o canal do Silvio Santos vem promovendo. Marcão do Povo foi afastado, Maísa Silva, Xerazade, Carlos Nascimento, Roberto Cabrini. Bom, tá complicado, bem complicado. E eu trouxe nesse vídeo, três depoimentos. Dela, da Lívia Andrade, também do Carlinhos Aguiar e dela, da Mama Busqueta, falando sobre essa demissão. E aí? Mas eu vou deixar essa pergunta. Você acha que demitindo, demitindo essa galera toda, o SBT vai conseguir se recuperar melhor quando passar a crise do coronavírus? Sim ou não? Tem gente já buscando vaga em outros canais. Será que vai dar certo? Será que não vai? Gira a notícia, fica aí que eu te conto. Vamos dar só uma passadinha na Escola da Fama e dar nota 10 para a Fazenda e também para a Jojó Todinho lá na Record. A audiência tá fabulosa e muita gente nas redes sociais torcendo para a Jojó Todinho. Nota 10 para a Fazenda e 10 para a Record. Nota 0 também para a Record por exagerado número 10 no seu canal lá no Rio de Janeiro. A justiça tá de olho. Muito 10, lembrando que 10 é o número do Marcelo Crivella nas próximas eleições para prefeito. Pegou mal. Mas vamos falar do SBT, das demissões do SBT e nada melhor que eles, os famosos demitidos, falando sobre o assunto, agradecendo ou não, mas comentando. Eles deixaram o canal e eu trouxe três apoimentos para você. Começando, Carlinhos Aguiar. Eu tô vindo aqui mais uma vez agradecer a todos vocês por terem me acompanhado todos esses anos. Porque, infelizmente, eu recebi um recado do SBT, dos quais eu fui desligado a partir de hoje. Não faço mais parte do cast de posicionagem da empresa. Há dois anos aconteceu isso, infelizmente. Eu não entendi o porquê, mas eu também sei do porquê, por causa dessa pandemia, por causa de todas as transações financeiras. Tudo que tá acontecendo no país, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu tava trabalhando, a gente tava fazendo live em casa, eu tava fazendo TikTok em casa, eu tava fazendo todas as transações possíveis e imagináveis em casa, com a equipe e SBT. Mas, por infelicidades, eu caí na malha fina, mais uma vez. Mas eu tô aqui só pedindo me justificar e agradecer a todos vocês que torçam pela gente, pra que tudo isso possa passar. E a gente se volta, ver o ano que vem, com muito carinho. Obrigado pra todos vocês, e torçam por mim, porque eu amo muito vocês. Mais um depoimento chegando, dessa vez dela. Uma das musas do SBT, Lívia Andrade, também vai falar sobre sua demissão. Mas eu trouxe o dia inteiro dela, quando ela não sabia que seria demitida, depois quando ela ficou meio temerosa, e depois quando já sabia da demissão. Confere aí. E aí, quem é aquela doida ali? Mas, gente, olha que coisa estranha hoje. Quem é essa doida aqui? Eita, não é que eu tô por todas as partes aqui, tipo cupim? Mas, gente, eu tô aqui no SBT ainda. Acabei de sair de uma reunião. Aqui, ó. Tenham calma, o telefone foi me parar de tocar. Várias mensagens chegando. Calma, vamos lá, segurada. Conto tudo pra vocês. Em breve. Tô vendo aqui, eu tô aqui ainda na SBT, acabei de sair da sala de reunião. E vocês estão tentando adivinhar o que tá acontecendo. Isso mesmo? Isso mesmo? Já saiu um monte de matéria, um monte de coisa. Fala com a tia, liga pra gente. Tudo bem que tem bastante gente ligando, mas é que eu tava na sala, agora não deu pra atender. Mas liga, conversa, pergunta, né? Fala que eu te escuto. Olha, Dandara, toda a tiuca com o cabelo novo. Que maravilhosinha da estrela. Bora, Dandara. Bora. Gente, eu tô saindo só agora, aqui do SBT. Então, assim, muita mensagem, muita ligação. Não tô respondendo, não é porque eu não quero. É porque eu tenho algumas coisas, resolvendo várias coisas, conversando com várias pessoas, enfim. Mas depois eu venho e falo bonitinho, direitinho sobre esse assunto. Mas fiquem tranquilos, tá tudo bem, tá tudo bom. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Agora também tem outro compromisso. Não vai dar pra continuar atendendo vocês, mas depois a gente fala. E pros meus fãs, também eu peço calma. Tô recebendo muita mensagem, muito direct, várias postagens, tô dando uma lida aqui. E fiquem calmos. Eu não fui pega de surpresa, não foi nada de última hora. Eu conversei com o Pelé, eu venho conversando com a direção artística desde a época que eu vim gravar o programa da Maísa, aqui no SBT. Eu não faço parte só do elenco de apresentadores que está fora do ar, né? Tô focalizando fora do ar, tô sem apresentar programa nenhum. Mas eu faço parte também do elenco do programa Silvio Santos, dos pontinhos. Então, cada caso é um caso, cada contrato é um contrato, cada negociação é uma negociação. Não dá pra vocês acreditarem em tudo que o povo posta e bota aí a gente num pacote. Não funciona assim. Então, nós decidimos que não seria interessante, nesse momento, continuar presa ao SBT sem estar no ar, né? Pontinhos, não estamos gravando, tá passando gravado e não tô com o programa no ar. Pode ser que o ano que vem volte. Sim, pode ser. Para completar o desabafo da Mama Brusqueta, ela que tá se recuperando de um câncer e muita gente ficou triste. Ela também foi demitida, mas teve uma notícia boa nessa história e você vai conferir no vídeo. A gente fica torcendo pela Mama Brusqueta e ela já avisou. Já tá procurando emprego numa nova casa. Será que vai dar certo? Será que não vai? Como foi essa situação para a Mama Brusqueta? Confere aí. Oi, meus amigos. Tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui para esclarecer o que é que está acontecendo comigo atualmente. Hoje, dia 7 de outubro, às 4h15, 4h20, fiz uma reunião, videoconferência com alguns diretores do SBT e fui informada que eu estava sendo desligada por motivos de, não só da pandemia, mas também de contenção de despesas do SBT. Compreendi tudo o que estava acontecendo e mesmo com o coraçãozinho um pouco, assim, triste, aceitei, que era o que tinha para hoje. Quero agradecer, aproveitar, agradecer todos os diretores, os faxineiros, os câmeras, os colaboradores, os patrocinadores, os cabeleireiros, maquiadores, o pessoal da comida, todo mundo que me deu 4 anos de absoluta mordomia. Graças ao SBT, eu tenho um plano de saúde que eu consigo atualmente, e vou continuar durante um bom tempo, usando para tratar da minha doença, que todo mundo já sabe que eu tenho um CA. E por isso, eu quero agradecer esse carinho, esse amor que eu tive por todo mundo, tenho todo mundo, e que eu tenho por todos eles. Então é isso, eu estou um pouquinho triste? Estou. Tenho esperança de voltar? Tenho. Porque pode ser que, daqui a alguns meses, tudo isso tenha terminado, e eu consiga voltar segundo o que eles mesmos me disseram, essa possibilidade. Vamos esperar passar o tempo, e mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo. Um grande beijo para vocês, e que Deus nos ajude, tá? Espero que todos os meus companheiros, que também foram desligados comigo, consigam batalhar, como eu vou batalhar agora, uma recolocação em algum outro lugar. Um beijo. Tchau. Mas vamos aos comentários dos nossos inscritos. Juliana Vilela falou sobre o Se Joga. Volta ou não volta na Globo? Se é para ter um programa para falar sobre a Globo, ressuscita o video show só com a Fernanda Gentil e talvez Joaquim Lopes. Alan Santos também falou. Não, porque esse programa do Se Joga é muito chato. Prefiro o video show. E aí, Se Joga ou o video show? Qual você prefere? Maggie Regis falou sobre o casamento da Sasha. Sasha é a cara da mãe, só que na versão morena. Acho a genética algo fantástico. Um filho nunca aparece só com um, sempre tem um pouquinho dos dois. Legal, Deus abençoe. E a gente fica também torcendo para que Deus nos abençoe e também a Sasha. Sobre o remake de personagens na TV Globo. Maurília pediu Carminha, Cabral Nazaré, Rosalba também quis Nazaré. Que personagem da TV Globo você quer ver de volta na escolinha do professor Raimundo? Eu gostei do Félix também. Juro que há Carminha e o Nazaré, então... Mas o Edinaldo Rodrigues falou. Eu gosto muito do Bloco Social. A gente também gosta de vocês, claro. Vocês estão de parabéns. Assisto todos os vídeos. Brigadão. Aplausos para o Edinaldo. Aplausos para essa turma que sempre participa. Eu peço que todos sempre mandem seu recado. Mandem o nome das cidades de vocês que eu vou lembrar aqui no Bloco Social. Aquele beijão. Todo dia tem notícia no nosso Bloco Social. Segue a gente no Instagram, Facebook, Twitter. Um beijão. Tchau, tchau.